Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Vitor Leite e somos um dos Anil Old Man como vocês já sabem Hoje a gente vai dar aqui algumas dicas para você parecer mais jovem Vamos lá! Cara, então esse vídeo é para você que está com 30, 35, 40 anos já E você quer fazer algumas coisas para te deixar um pouco mais jovem Aqui a gente vai falar duas situações Uma para você fazer que já vai te dar um impacto imediato Que já vai fazer com que você parecer mais novo E o outro que são ações diárias ou hábitos que você vai fazer Que lá na frente vai fazer com que você parecer mais jovem, cara O primeiro ponto aí que já vai te dar um impacto inicial bem legal É que você cuide, cara, dos pelos mais chatos, dos lugares mais chatos Quando a gente vai ficando velho, normalmente vai crescendo pelos em lugares meio estranhos Tipo o ombro, o nariz Então se você cuidar já desses pontos, pelos nas costas também E tirando, fazendo bem a manutenção dele Você já vai naturalmente parecer um pouco mais jovem Cara, uma outra dica bem legal que dá um impacto muito grande É em relação ao cabelo Normalmente a galera que tem uns 35, 40 anos Usa o mesmo corte de cabelo há muito tempo Então você fica meio parecendo muito igual Então só de você mudar o cabelo Ou escolher um estilo de cabelo um pouco mais moderno Que a gente já fala aqui várias vezes de tendência Cara, já te dá uma puta mudada E a galera te repara bastante e acha que você é mais jovem E principalmente se você tiver o cabelo grisalho, cara E fazer um corte moderno A gente até falou disso no canal Você vai parecer muito mais jovem e fica muito estiloso, cara Cara, um outro ponto aí Ele é um ponto até um pouco mais de cuidado Se você gosta de barba Quer ter um estilo com barba Cara, fica muito da hora É gente mais velha e tal Mais madura com barba Se você tiver uma frugrisalha também Fica muito legal se você fazer um estilo maneiro Junto com o cabelo Fica bem da hora Só que tem um ponto, cara Se você quer ter barba Cuida dela Se você não cuidar da sua barba Ela vai ficar um pouco estranha ali Meio mal cuidada Aí vai ser ao contrário Vai te dar a sensação de você ser mais velho do que você é Tô bastante cuidado com esse ponto, cara Cara, outra coisa bem legal Em relação a perfumes A galera normalmente gosta de usar perfumes sempre iguais E aí vai na mesma coisa do que o cabelo Se você tá sempre usando o mesmo perfume A mesma coisa É legal que você mude E use um cheiro um pouco diferente Saia um pouco daquele clássico amadeirado e tal Que fica muito sério Tem uma outra fragrância diferente Que isso também vai fazer com que você fique um pouco mais jovem E dê aquele era de um pouco de mudança E isso também vai jogar bem a favor a você, cara Partindo aí pros pontos de longo prazo O que você vai fazer E vai pelo menos frear o seu processo de envelhecimento E no futuro vai parecer que você esteja mais jovem É você cuidar da sua pele, cara Esquece essa questão de preconceito De você não pode usar algum cosmético Que vai ajudar com a sua pele Que vai fazer com que ela fique mais jovem Cara, o homem também se cuida Então é legal você usar, por exemplo, protetor de sol É protetor solar É quando você for sair e tal Tem uns faciais bem legais Específico que sua pele é oleosa Que normalmente a pele masculina é mais oleosa que a feminina Então tem esses específicos A gente até vende alguns da Raco Bem legal Usa aí cremes anti-rugas E faz esfoliação no rosto também Pra tirar as células mortas do seu rosto, cara Isso vai fazer com que no longo prazo Sua pele fique mais bem cuidada E as aparências da velhice Fiquem menos aparentes em você E cara, o último ponto aí Que também é de longo prazo É, cara, faça academia com afinco, cara Faça academia pra valer E não é pra você ficar boladão, não Ficar grande e tudo mais Mas quando você tem um pouco mais de idade Começa a fazer academia com um pouco mais de força e tal Seu desenvolvimento não é pra você ficar gigante Mas é pra você frear o processo normal do ser humano Que quando vai envelhecer os músculos vão atrofiando Então você vai ficando com o um pouco mais caído Peito menos aberto Vai dar um ar de um pouco mais frágil Então se você faz academia forte, cara Você vai manter pelo menos o seu estado muscular ok Você não vai definhar E pelo contrário Você vai dar um impacto um pouco melhor Você vai ficar gigante Vai ficar um pouco mais cheinho Com o peito mais aberto Com o corpo um pouco mais largo Isso também vai jogar a favor a você daqui a 2, 3 anos, cara Rapaziada, foi isso Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Tô dando várias dicas legais aí Pra evitar envelhecimento Parecendo um pouco mais jovem Pra você ter 30, 40 anos Qualquer dúvida, comentário Alguma dica aí que você acha legal Que você faz Eu não coloquei aqui Pode colocar aí embaixo no YouTube Que a gente vai responder Vamos trocar uma ideia aí com todo mundo Segue a gente nas redes sociais Nesse nosso site Ela tem vários produtos muito legais Que vão compor o teu estilo, cara Tem produtos pra barba Tem produtos pra cabelo Tem esfoliante Tem produtos solar Que eu comentei aqui também no vídeo E também não se esquece De se inscrever no canal E curtir o vídeo, beleza, cara? É muito importante pra gente Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí